Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Você está precisando melhorar sua pele, você está com muita ruga, quer deixar a pele assim, com um aspecto mais bem cuidado, tratando aquela pele refinada. A receita de hoje contém todas as propriedades que você precisa para melhorar a aparência de sua pele. Chega de gastar com produtos caros, que às vezes nem resultado proporciona. Muitas pessoas recorrem a muitos produtos, mas não encontram aquele resultado que ela quer. Por isso eu trouxe para você hoje uma dica acessível com ingredientes que provavelmente você tem na sua casa e que vai te proporcionar um resultado incrível. Essa receita a gente contém propriedades que vai deixar a pele muito mais refinada, clareador de manchas. Então se você tem qualquer tipo de mancha no rosto, pode ser manchas de melasma, eliminar manchas de sol ou somente dar aquela clareada na pele, essa dica de hoje vai te ajudar. Também elimina rugas, por quê? Porque ela contém ativos que vai ajudar a estimular o colágeno da pele e vai deixar a pele do rosto muito mais bonita, muito mais viçosa logo no primeiro dia de uso. Antes de ir para o vídeo, vou pedir para você não se esquecer de deixar o joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, também confira se você está inscrito no canal ainda e se o seu sininho está ativado. É importante ativar o sininho para receber todas as notificações. Algumas pessoas têm falado que não estão recebendo os vídeos, talvez porque não têm colocado a notificação ativa. Então faz favor, confira a sua notificação para receber todos os vídeos do canal. Tudo bem? Gente, agora vamos para o passo a passo dessa receita que é muito fácil de fazer e eu tenho certeza de que você vai gostar, porque o resultado é maravilhoso. O primeiro ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser a canela em pó. A canela, ela contém ativos que vai ajudar a estimular o colágeno na pele, ela elimina células mortas, ela é riquíssima em vitamina C. A vitamina C, ela contém substâncias, gente. É uma substância que vai ajudar a clarear a pele, eliminar as manchas. A vitamina C é muito importante para deixar a pele mais jovem, por isso é utilizada bastante em clínicas de cosmética. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café da canela em pó. Mas é importante lembrar o seguinte, gente, se você tiver alguma alergia, alguma sensibilidade, não use a canela, tudo bem? Algumas pessoas têm sensibilidade à canela moída. A canela em pó em si. O próximo ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser o óleo de coco. O óleo de coco, ele funciona perfeitamente nessa receita. Por quê? Porque ele vai conter todos os ativos, que juntamente com outro ingrediente, vai tratar a pele, deixar realmente rejuvenescida, com resultado em pouco tempo. O óleo de coco, ele é riquíssimo em ácido láurico. Ele contém a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C também. Ele ajuda a estimular o colágeno da pele. E também, gente, ele trata infecções, como por exemplo, acne, rosácea, espinhas. Então é ótimo para a pele. Se você sofre algum problema de pele, pode usar o óleo de coco. E o melhor, ele ajuda a controlar a oleosidade. Apesar de ser oleoso, o óleo de coco elimina aquela oleosidade excessiva ou elimina também o ressecamento excessivo. Então ele é bom para ambos os problemas. Vamos usar aqui uma colher de chá do óleo de coco. É só misturar bem. E agora, gente, essa etapa de aplicação é muito importante para que você tenha o resultado que você tanto espera. Você vai pegar um pouco desta receita aqui e passar no rosto. Espalhe bem e faça uma leve esfoliação. Na pele e do rosto. Por ter grânulos, ele vai ajudar a esfoliar e eliminar as células mortas. Você vai aplicar a receita em todo o rosto, principalmente na área que existe mancha e que você quer rejuvenescer. A área das rugas. Esfolia por 3 minutos. Deixe agir na pele somente 20 minutos. E depois disso, você pode enxergar toda a receita. Não precisa passar no sabonete facial, mas se você quiser, pode também. Depois disso, é só usar o seu filtro solar. Repita esse procedimento somente duas vezes na semana. E você vai perceber um resultado incrível na sua pele. Faça aí e me conte aqui nos comentários. Tudo bem? Espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou dessa dica de hoje, deixe um comentário aqui abaixo, me falando do resultado. Tudo bem? Deixe um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. E confira também se você ainda está com o seu sininho ativado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!